No último episódio eu tive que fugir de alguns policiais por culpa do Trevor, mas hoje... Hoje eu tô pensando em ficar mais de boa com o Dr. Maicão, moleque. E aí, galera, beleza? Aqui é o Infalha Costa e hoje eu tô trazendo pro canal mais um vídeo de GTA. Então já deixa o like, se inscreve aí. E é o seguinte, moleque... Ih, o que é que é a cara ali? Oxi! A que é a cara me chamou ou foi impressão minha? Oi, chefe, pode falar aí o que é que pega. Opa, chefe, tô aqui com o relógio com essa cara, viu? Ah, não, obrigado, velho. Não vou querer esses relógios aí, não. Brigadão, viu? Hã, ele faz o tempo andar mais devagar. Você que é velho, o tempo é precioso. Esse cara tá abusado demais chamando o Maicão de velho. Mas é o seguinte, eu vou querer um relógio desse aí. Você tem razão, o Maicão tá um pouquinho velho, talvez. Mas como é que funciona esse relógio aí? Hã, é só você usar ele que ele vai ativar sozinho. Nô, mano, ainda bem que tem um posto logo ali na frente. Eu já vou dar uma paradinha aqui de leve, velho. É porque eu tô precisando de abastecer, né? Afinal, esse carro aqui tá sem gasolina. Ué, pera, vocês escutaram? Tem alguém pedindo ajuda aqui nesse beco. Ô, frentista, vai colocando gasolina aí. Pera, é uma mulher, velho. Ainda bem que eu já coloquei aquele relógio. Vamos testar, né? Vou testar ele agora pra ver se funciona. Calma aí, moça, tô indo. Você tá precisando de ajuda pra quê? O que aconteceu? Ninguém vem me ajudar? Eu aqui, ó. Por favor, meu amigo. Você tá ferido o quê? Seu amigo tá ferido? Calma aí, eu vou ajudar. Ah, eu não sei de médico, não, mas eu vou ajudar. Mano, mano, esse negócio aqui tá estranho demais. É um assalto, ferrou. Já ativei aqui o relógio. E ó como é que funciona. Ele funciona de verdade, mano. Ele para o tempo, toma tiro e toma tiro. Ninguém vai me roubar aqui, não. Tá maluco, parceiro? Até a tiazinha tava com a arma. Pô, esse relógio é bom. Ele ativa sozinho e desativa sozinho. Esse cara não me vendeu coisa ruim, não. Gostei. Vou voltar lá. Eu acho que o frentista não colocou gasolina, não, mas vambora daqui. Antes que aconteça alguma coisa demais. E minha torcida, agora que a gente tem esse relógio, eu vou usar ele pra várias coisas. Eu não sabia que dava pra parar o tempo desse jeito, não. Eu jurei que essa porqueira desse relógio aqui não ia funcionar, mas funcionou, mano. Isso é bom, isso é bom, porque eu vou usar esse poder que a gente tem agora mais vezes. E, véi, essa cidade tá perigosa demais. A gente tem que fazer alguma coisa. Imagina o Michael policial? Nada a ver, né? Não, mano, eu vou aproveitar que eu tô aqui nessa avenida, onde é cheio de loja, é cheio de barbeiro. Vou comprar roupa de academia pro Michael, véi. Ele tem que começar a treinar. O Maicão já não tem fôlego quase nenhum. Vou parar na contramão mesmo, porque eu sou doido. O Maicão só tem roupa social. A roupa aqui é mais, tipo assim, mais levinha que ele tem. Essa daqui não é bonita, mano. Eu vou deixar o Maicão agora no drip. Ô moça, tem umas roupas de jovem, hein? Pô, o Michael, ele é jovem. Ah, ela tá falando aqui da entrevista, mano, que aconteceu lá no Life Invader. Eu acho que no terceiro episódio, não sei, moleque. Tá aparecendo aí na tela. Pra vocês entenderem essa história, tem que assistir a nossa série Mod História, né, véi? A playlist, tá bala. Fih, o Maicão curtiu tanto essa roupa que ele comprou, que agora que ele falou que não vai mais tirar ela, vai usar. E daqui a pouco ele vai ir pra academia, mano. Não tô acreditando que vai pra academia agora, não. Eu duvido e muito. É, eu desisti de ir pra academia, mano. Eu fiquei com preguiça, digo mesmo. Tá tranquilo, gente. É só um dia que eu faltei. Tá de boa. Amanda, calma, Amanda. Você já chega assim toda nervosa. Hoje eu quase fui assaltado. Você já chega xingando o Michael? Ah lá, o Michael já ficou bolado já. Calma, Maicão. Calma. Ih, colocou até o negócio dele pra longe. Vai ter uma DR das boas aqui, hein? Tô vendo. Eu vou ficar aqui, ó. Só vendo, porque eu sou curioso. Eu gosto de um copopinho. Ô, Amanda, calma. Você chegou já brigando já. Você nem perguntou. Ai, chegou alguém pra parar com essa DR. Ainda bem, mano. Mas a Amanda chegou e nem perguntou como é que foi o dia do Michael. Nem deu um beijinho, tipo... Oi, amor. Nem nada, velho. Já chegou brigando com o Michael. E é sacanagem, né? Ô, Fabiã. Aí, olha lá. Tá vendo? Ela tá nervosa demais, velho. Isso daí é o coach dela, pra quem não conhece. Não, mentira, velho. Ele vai arrastar o Michael pro treino. Logo hoje que o Maikão falou que não ia treinar. Olha lá. Tá todo disposto. Ô, Michael. Você precisa de buscar a sua roupa, meu filho. Eu tava comendo a pipoquinha de boa, velho. Mas eu nem vou voltar a comer pipoca, porque ela já deve tá fria, né? Ô, Michael. Você não pegou a sua roupa, não? Corre lá em cima lá e pega essa roupa logo, meu filho. Você não comprou ela à toa, não, tá? Minha torcida. Essa missão em especial, eu nunca fiz ela sem ser no controle, moleque. Eu sempre fazia nesses controles de PS4, PS5. No declado, eu nunca fiz. Então, é o seguinte. O desafio de agora vai ser fazer yoga no teclado sem quebrar nenhum osso. Já coloca o contador aí em cima já, Nutizão. Tá, vai. Vamos lá. É pra gente fazer a mesma coisa que os dois ali tão fazendo. Então, tem que jogar um ponto do teclado só pra baixo e o mouse pra baixo. É exatamente... Ai, já quebrei um ossinho já de quebra. Vamos, né? Vai, vamos lá. É, joga pra baixo. Aí, eu acho que eu jogo o mouse pra baixo também. Aí, beleza. Segurou. Já tá na posição. E... Respira só um. Ah, tem que respirar com os dois botões do mouse, ó. Respira. Inspira. Boa, Maicão. Ai, droga. Quebrei mais um osso. Eu soltei antes da hora. Calma. O jogo tem que ser, ó. Mouse já tá na posição correta, ó. Não tô nem mexendo. É só jogar ele pra baixo e apertar na tecla. Agora, eu tenho que voltar pro mouse, segurar os dois botões e soltar. Deu certo? Deu certo, moleque. Aí, eu tenho que fazer a mesma coisa que eles tão fazendo com o braço ali. Tipo, braço de águia. Solta, respira. O Maicon não tá tão velho assim, não. Ainda bem que ele veio fazer academia com a Amanda. Porque senão ele tava ferrado, velho. Eu acho que eu quebrei todos os ossos do Maicon. Missão fracassada. Maicon conseguiu concluir aqui, ó. E zerou, mano. Na primeira parte, eu quebrei todos os ossos do Maicon. Qual que será a próxima... Como é que é o nome disso aqui? Pose que os caras vão fazer. Ó, tem que jogar a mão pra baixo assim. Vou fazer junto com o pessoal. Tá igualzinho, não tá? Ah, não. Tem que levantar o pé. Deu certo. Mesmo esquema lá. Zerou os pontos agora. Zero ossos quebrados, porque a missão reiniciou. Já quebrei osso, velho. Pelo amor de Deus. Essa pose que o pessoal tá fazendo ali, eu não vou conseguir fazer, não. O Maicon é velho demais pra fazer esse estranho. Olha lá, tá com o pé pra cima. Ah, eu tenho que respirar tudo. Deu certo. Passei. Segunda fase. E agora? Hum... Essa... Hum... Essa inclinadinha vai doer, Maicon. Eu falei que ia doer? Sentiu. O nome aí, Oga, é esquisito demais. Eles têm que voltar tudo, cara. Tá, beleza. Vamos lá. Respira. Será que o Maicon vai conseguir? Será que ele vai conseguir? E conseguiu, moleque. Tá vendo? Quem duvidou do Maicon aí nos comentários? Ficou, ó... Caladinho. Oi, o que que o Maicon falou? Você se inscreveu no canal? Se inscreve aí, filho. Ah, não, gente. Vocês estão de brincadeira que o Maicon vai ter que fazer isso daí, né? Fio, o músculo do Maicon já tá todo travadão, velho. O Maicon deve ter o quê? Uns 50 anos? Deve ser por aí. Ah, o que que eles estão querendo que o Maicon faça? Nossa, a coluna dele vai travar, velho. É coluna de véio, mano. Ó, eu não prometo que eu vou conseguir fazer essa daqui de boa, não. Mas eu vou tentar. Vai, um, dois, três e... Hum... Falei? Falei que ele ia sentir a coluna? Não deu certo. Quase lá, Maicon. Vamos. Gostei. A Amanda, ela bota... Moral? Não, é... Força de vontade. Aqui as costas do Maicon já travou. Aqui eu tenho certeza que não vai conseguir mais levantar. Maicon, pode ficar aí. E chama um bombeiro porque você não vai conseguir fazer mais nada. Ele tá me surpreendendo. Não é que o Maicon conseguiu, velho, né? Não é à toa que o Maicon é o maior ladrão de bancos. Ahn... Ó o Fabien falando pra eu meter o pé que agora ele falou que vai dar o resto da aula pra minha... Pra minha esposa, né? No caso, a Amanda. Hum... Não tô entendendo isso aí, não. Fabien... O que que você tá chegando perto da Amanda? Tira a mão da Amanda! Fabien, o Maicon é ciumento. Se você chegar perto dela, irmãozinho... Fabien, seu filho da mãe, eu falei pra você tirar a mão dela. Ele não botou o Maicon na piscina, não, né, velho? Ele não foi louco de fazer isso. Ó, agora que eu percebi, o Maicon esqueceu a roupa de academia dele. Ele malhou com essa roupa ruim. Comprei a roupa de academia à toa. Ô, Fabien, você volta aqui, parceiro. Eu vou te pegar. Pera aí, você é brava. Não, vou pegar não. Você é doido. Ô, mano. Pera aí. Vocês escutaram o que que a Amanda falou? Pera aí, deixa eu até ver se dá pra olhar aqui. Mano, ela falou que vai embora da casa. Vai largar todo mundo. Tá igual minha mãe. Minha mãe sempre fala que vai embora e... E sempre fica. É assim, é normal. Daqui a pouco a Amanda tá aí. Quer saber de uma coisa? Agora eu vou o quê? Passe festinha com o Jimmy. Alô, Dimão. Cadê você, parceiro? A Amanda saiu de casa. Nós vamos fazer uma festinha aqui. Deixa eu até pegar minha roupa antes. Não, tô zoando, Dimão. A gente vai dar uma saída, velho. Eu preciso de... Como? Pegar um ar um pouquinho. O que aconteceu ali? Eu não curti muito. A Amanda tá muito estranha, velho. Eu falei com o Fabien pra tirar a mão dela. Ele não tirou a mão dela. Eu fiquei nervoso, velho. Ih, o Jimmy ficou bolado, velho. Ele falou, daqui a pouco eu vou encontrar meu amigo. E eu falei que o Maricão tem que ir com ele, né, pô? Afinal, o Maricão é jovem. Ele tem que andar com o jovem. Pera aí, deixa eu pegar minha roupa. Oh, e parando pra pensar bem. O Maricão ficou bem jovenzinho com essa roupa aqui. Meteu uma Adidas, uma Baby. O cara tá com o dinheiro, né? Ó, também é uma casa dele, né? É uma casinha de nada. O carrinho também é de nada. É não, Jimmy? Ih, mas hoje o Maricão tá que tá lá. Tá começando a brigar com o Jimmy também. Ô, Maricão, meu Deus do céu, velho. Calma, cara. Você tá brigando com todo mundo. Você tem que ter, ó... Mais paciência. Que nem o Fabián falou. Respira, ó. Ainda bem que a gente vai encontrar esse tal do seu amigo aqui no BK, moleque. Eu tava com a fome... Na real, pega um milkshake pra mim. É cinco hambúrgueres, sete batatas. Deixa eu ver o que mais. É, pega um sachê esse de... De como é que fala? De... Sei lá, esqueci o nome. É maionese. Pode ser. Esse daí que é seu amigo, ô, Jimmy? Seu amigo tá um pouquinho velho, não tá, não? O carro do Michael ficou alto do nada, né? Ô, na moral, que o Jimmy é folgado, velho. Comprei a televisão nova pra ele e esse moleque só comprou o milkshake pra mim. Ô, Jimmy, você tá folgado pra caramba, velho. Na moral mesmo, não comprou nenhum hambúrguer. Eu pedi cinco, mas ele não comprou nenhum. Jimmy, Jimmy. Tá, vai. Me dá esse milkshake aí, então, que eu tô com sede, velho. Dá logo. Dá, dá. Vou beber água. O Michael ficou nervoso, ó. Tá vendo, né? Esse aqui é o milkshake dele. Isso, garoto. Dá o milkshake pra cá, vai. Toma. Eu não tô vendo o Michael tomando. Tomou rápido. Ih, ih. Que isso aqui que tá acontecendo comigo? Ô, Jimmy. O que que tinha nesse milkshake? Tá de brincadeira. Jimmy, esse milkshake aí, se não tava estragado, eu não sei o que que tava, não, velho. Porque, ó aqui como é que eu tô. Eu tô dirigindo todo o tortão. E ainda por cima, minha tela tá meio estranha. Eu vou bater esse carro. Eu acho melhor eu parar, né, não? Ó aqui. Eu tô jogando o carro pra um lado e ele tá indo pro outro, ó. Sozinho, ó. Ó lá. Tá virando sozinho o carro. Eu não tô fazendo nada. Gente do céu. Mas 30 é estranho demais. Jimmy, Jimmy. O que que você aprontou, velho? Oxi. Por que que você puxou o freio de mão, Jimmy? Você tá louco? Na real, quem tá louco é o Michael. Pera aí. Jimmy, o que que você tá fazendo aí? Jimmy, o que que você tá abrindo essa porta? Eu não tô te entendendo. Não é possível que ele vai fazer isso. Ele tá jogando o pai dele pra fora do carro. Jimmy, você vai abandonar seu pai no meio da rua, assim? Vai jogar ele no chão e vai embora? Jimmy, volta aqui, velho. O Michael tá meio doidinho, velho. Você vai deixar ele na rua desse jeito? O Michael... O Jimmy é um filho desnaturado. Quem que tá arrastando o corpo do Michael? O que que tá acontecendo aqui? Acordou? Michael, você tá bem, cara? O Jimmy te deixou um pouquinho na rua. Macaco? Você é macaco ou é chimpanzé? Eu acho que é tudo a mesma... Que isso? Tem um tanto deles. Gente do céu. O que que tá acontecendo com o Michael? Ele desmaiou de novo. A luz tá levantando o Michael? Que isso, mano? Eu tô ficando doido que nem o Michael, velho. Olha isso aí. É uma nave espacial. Meu Deus. Ah, não. Você tá de brincadeira. Alien? Existe isso daí no GTA? Será que o Michael tá sonhando ou ele foi raptado por aliens de verdade? Olha isso aí. Que bicho mais feio, mano. O Michael foi pego por alguns aliens, pá. Tira a mão daí, bicho feio. É, eu acho que eu falei alto demais. Meu Deus. O que que tá acontecendo aqui? Eu tô... Peraí, peraí, peraí. Gente do céu. Eu tô caindo. Não é possível. A Los Santos tá bonita demais. E essa musiquinha, ó? Tô tiktok. O Michael tá cantando aqui tranquilinho. E ó, a Los Santos tá bonito demais dessa cor, velho. Tá todo vermelhão, pá. O Michael tá de cueca, mano. Que trem mais estranho. Ô, Michael, coloca a roupa que eu comprei pra você, velho. Eu falo, velho. Eu comprei a roupa novinha pro Michael à toa, mano. Ele nem usa a roupa. Pera, eu tô caindo, mas... Sem paraquedas? É isso mesmo? Mano. E se eu cair no chão? Se eu cair no chão, pode ir... Não! Meu Deus. Credo, velho. O Michael acabou de ir pra fora, velho. O Michael, eu acho que seu dia foi bem cansativo hoje. Você tem que chegar lá na sua casa, que já tá do outro lado da rua ali. E, ó, dá uma deitada e uma dormida. Tá bom? Alô? Cadê todo mundo? Gente, vamos fazer uma festinha? Eu tô doidão. Ixi, tem um bilhete aqui na mesa? Michael, acho que finalmente você perdeu a cabeça. Quem que escreveu esse trem aí, mano? Ô, meu Deus do céu. Não é possível que aconteceu o que eu tô imaginando. Nossa, velho. Amanda, o Jimmy e a Tracy se mudaram da casa do Michael. O Michael tá sozinho no mundo agora. Todo mundo abandonou o Michael. Todo mundo abandonou o Chris? Como é que é? Todo mundo odeia o Michael. Mano, a Amanda falou que ia separar do Michael. Depois de, sei lá, mais de 20 anos de casamento, falou que ia separar do Michael. Meu Deus, o Michael vai ficar sozinho no mundo. Bom, meu Deus do céu, esse foi mais um vídeo de hoje. Não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal. Valeu, falei, é nóis. Beijão, tamo junto.